Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula hoje, a gente vai falar um pouco sobre a evolução dessa pandemia do Covid-19 e a sua relação com as redes geográficas, que é uma essência desse processo de globalização atual, certo? Lembrando que as diferentes redes geográficas, elas contribuíram e contribuem para a expansão da globalização, mas criando espaços integrados e espaços marginalizados, como a gente já estudou. Espaços integrados são aqueles grandes polos tecnológicos, econômicos, aqueles locais que geralmente se encontram em países mais desenvolvidos. São aquelas grandes metrópoles globais, são representadas pelas grandes metrópoles globais, que se concentram mais nos países desenvolvidos. Então, esses espaços integrados apresentam uma densidade de rede geográfica maior. Então, o maior fluxo da globalização ocorre nesses espaços. E tem os espaços marginalizados, que a gente também já estudou, que são aqueles espaços onde tem uma menor densidade de redes geográficas, são os espaços onde se dispõe de poucas tecnologias, de poucas infraestruturas. Geralmente, encontra-se nos países em desenvolvimento, principalmente naqueles países menos desenvolvidos. Então, a partir daí, a gente vai entender aqui um pouco como foi que o Covid-19 evoluiu pelos espaços integrados e marginalizados. Então, a evolução, a gente sabe que o Covid-19 surgiu, o primeiro caso foi aqui na China, em dezembro de 2019. A China foi se espalhando aqui, ainda pelo continente asiático, chegando até a Tailândia, depois Japão, e chegando até os Estados Unidos. Depois, a gente teve uma evolução por outros países, principalmente Itália, França, Espanha, Inglaterra, até chegar em outros países. Por que é que isso tem a ver com os espaços integrados? Vocês prestem atenção que os primeiros casos, fora da Ásia, fora daqueles países que fazem fronteira com a China, os primeiros casos foram surgindo nos espaços integrados. Estados Unidos, que é um país desenvolvido, possui várias metrópoles globais, Japão, Itália, Espanha, então foram surgindo, evoluindo mais rapidamente nos espaços integrados. Aqui no Brasil, o primeiro caso, apesar do Brasil ser um país em desenvolvimento, hoje o Brasil é um país classificado como emergente, o primeiro caso surgiu em São Paulo, ou seja, a única metrópole global do país. Surgiu o primeiro caso. Então, o Covid-19 se espalhou rapidamente pelos espaços integrados. Por que ele se espalhou mais rápido pelos espaços integrados? A explicação é lógica. Onde tem uma densidade de rede geográfica maior, vai ter mais fluxo, fluxo de pessoas, fluxo de mercadorias, e a partir daí o vírus foi saindo, porque o vírus não vai circular sós um. O vírus, quem circula são as pessoas. Então, através desses intensos fluxos, o vírus saiu da China e se espalhando por vários países do mundo, se tornando uma pandemia, classificado pela OMS como uma pandemia. Certo? E nos espaços marginalizados? Chegou? Sim, chegou porque o processo de globalização existe uma integração. Então, nos espaços marginalizados, o Covid-19 chegou, só que de forma mais lenta. Chegou já um pouco depois, chegou um pouco depois do que nos espaços integrares. A partir daí a gente percebe, faz uma relação agora com relação aos efeitos do Covid-19, nos espaços integrados ou nos espaços marginalizados. Então, o Covid-19 é legal. A gente sabe que os fluxos da globalização, eles não chegam de maneira igual em todos os locais do mundo. Até mesmo nos espaços integrais, quem vive nos espaços integrados, desculpa, não é integrais, é integrado. Quem vive, eles não vivem em condição de igualdade. Tem pessoas que têm mais acesso às tecnologias, a outros serviços e pessoas que têm menos acesso. Então, a partir daí a gente vai falar sobre dois conceitos importantes criados pelo professor Milton Santos. Certo? Então, que é o conceito de espaços opacos e espaços luminosos. Então, até mesmo em um espaço integrado ou espaço marginalizado, em uma cidade, a gente vai ver que tem locais que são espaços luminosos, segundo esse conceito. Espaços luminosos são aqueles que apresentam uma maior concentração de tecnologias, certo? De recursos tecnológicos, uma maior concentração de serviços. E os espaços opacos são aqueles que têm ausência dessas tecnologias, os serviços públicos ou privados, eles são deficientes. Então, a partir daí, a gente analisar o Covid-19, quando chega nesses locais, ele chegou primeiro nos espaços luminosos. São locais onde tem uma circulação de pessoas vindo de outros países, circulação de mercadorias. Então, pobre não viaja para a China, não viaja para a Itália. Quem viaja são pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Então, a partir daí veio trazendo esse vírus, certo? E os efeitos nos espaços luminosos foram menores, porque os espaços luminosos têm uma infraestrutura melhor, têm uma condição de acesso de saúde melhor. Então, fez com que esses efeitos do Covid-19 fossem menores. Já nos espaços opacos, aí é o problema, né? Que os efeitos são maiores. Então, os hospitais públicos superlotados, a gente já sabe que alguns países em desenvolvimento, como o Brasil, a saúde pública, ela é deficiente. Então, os espaços públicos, eles foram, os serviços públicos de saúde, foram se esgotando, inclusive aqui no Brasil. A gente viu uma mortandade maior. Saiu uma pesquisa divulgada no Jornal Nacional essa semana, em que o maior número de mortes por Covid-19 estão entre as pessoas que possuem uma renda inferior, uma renda mínima, de salário mínimo, são as pessoas mais pobres, são as pessoas mais marginalizadas na sociedade, que vivem naquela condição de exclusão social. Então, o temor, principalmente nessa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades onde o Covid-19 chegou primeiro, existe uma preocupação se esse coronavírus chegasse na favela, certo? Porque são locais que são considerados espaços opacos. Então, em São Paulo, a gente observa que a área central, se analisar, a área central teve um número de casos de letalidade do Covid-19 menor do que as áreas periféricas, onde estão concentrados os espaços opacos. Então, resumindo, pessoal, através da globalização, os fluxos da globalização, o fluxo de pessoas e mercadoria, foram levando o Covid-19 para outros países, formando assim uma pandemia, criando uma pandemia mundial classificada pela OMS. Chegando primeiro nos espaços integrados e depois nos espaços marginalizados. Em ambos os espaços, onde tem espaços luminosos e espaços opacos, os espaços luminosos, o efeito do Covid-19 foi menor. Já nos espaços opacos, o efeito foi maior, certo? Tem um maior número de mortes de pessoas em filas de UTIs nos hospitais. A gente sabe que ainda está na evolução esse Covid-19, inclusive aqui no Brasil, porque não foram adotadas as medidas necessárias, o povo não se conscientiza, alguns governantes, não levaram de início que esse vírus fosse uma brincadeira e não tomou medidas necessárias para frear esse contágio do Covid-19, certo, pessoal? E a nossa aula foi isso. O que resta agora é a gente ter fé, fé na ciência que pode se encontrar uma cura para esse Covid-19 e também a gente fazer nossa parte, ficar em casa, cumprir o isolamento social de maneira adequada. Tá bom, pessoal? Tenha um bom dia!